Caríssimos irmãos e irmãs também radio-ouvintes, na primeira leitura nós vimos o rei Davi na hora da sua morte, falando com Salomão, e uma coisa talvez que mais salta aos olhos nessa fala é que Davi reconhece que todo, todo poder, todo reinado deste mundo vem de Deus, por isso que o Salmo diz a vós Senhor também pertence a realeza, pois sobre a terra como rei vos elevais, toda glória e riqueza vem de vós então essa consciência de que tudo na verdade é de Deus, é a verdade, porque nós estamos aqui de uma forma passageira São Francisco de Xavier sempre tinha essa concepção de que nada é meu, por isso que ele sempre queria ir para as Índias ser um missionário, São Francisco de Sales fala, nós que não tivemos nada, nós não existíamos, Deus nos trouxe a existência e depois não estaremos mais aqui, o mínimo que devemos entender é que tudo é de Deus e devemos devolver tudo para Deus, e aí vem, se você tudo é de Deus, os valores que o pai deve infundir ao filho, qual é? obedecer a Deus, observa os preceitos do teu Deus, andando nos seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos olha que bonito, um pai, semelhante àquela carta do São Luís, rei da França, que deixou ao filho seja sempre honesto, fiel, amar a Deus sobre todas as coisas esse é o maior testamento que um pai pode deixar para um filho porque o Senhor cumprirá a promessa que fez, se teus filhos conservarem uma boa conduta caminhando com Leonardo diante de mim, com todo teu coração e com toda tua alma jamais te faltará um sucessor isso é muito belo, os pais tem que ter essa consciência, começa com a educação na fé até o último suspiro imagina os pais morrendo e dando esse testamento aos filhos o testamento de ser fiel, de obedecer a Deus de rezar, de se entregar, de ser caridoso no evangelho Jesus envia os doze apóstolos e diz o seguinte, primeiro de dois a dois a comunhão sempre é importante rezarmos juntos tem gente que usa aquela passagem de ficar no quarto para nunca vir à igreja mas o que é mais forte é Jesus diz onde dois ou mais estiverem em meu nome, estarei no meio deles então a nossa oração comunitária de vir aqui como povo de Deus ela é imprescindível a oração no quarto é importante? é importante claro, você mantém seu contato com Deus mas não pode deixar de lado a oração nossa como povo de Deus como igreja quando vocês estão unidos aqui numa intenção só a força é muito maior porque é o corpo de Cristo mais completo, né? dois a dois dando-lhes poder recomendou-se que não levassem nada para o caminho a não ser um cajado nem pão nem sacola nem dinheiro na cintura mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas aqui é o desapego essa é a parte mais difícil para todos nós a vida religiosa começou talvez com São Bento e no ano quinto quatrocentos e alguma coisa mas a pobreza da vida religiosa foi com São Francisco de Assis no século 13 mais ou menos mas esse texto é da época de dos apóstolos aqui dos evangelistas, né? poucos anos depois da morte de Cristo é a fala de Jesus bem então na verdade não é só para os religiosos porque hoje tem os religiosos que fazem voto de pobreza ora mas um pai de família não pode ter voto de pobreza porque ele tem que manter sua família por isso que no catecismo fala que protege a propriedade privada para dar uma certa estabilidade à família mas então como viver isso? como viver isso? hoje? eu que sou padre de Ocesano eu também não faço voto de pobreza mas o padre tem que ter uma vida sóbria, né? mas como viver principalmente na família essa fala? bem quem tem empresa inevitavelmente existem coisas para manter uma empresa hoje que a gente sabe que é melhorar a qualidade da empresa e muitas vezes ter que crescer uma empresa que não cresce tem grande chance de quebrar porque a outra empresa pode dominar o mercado e ela quebrar então isso faz parte do ar da empresa você ter o seu ganho a renda investir na empresa até porque você pode empregar mais às vezes tem muitos funcionários uma empresa grande quando quebra é uma repercussão social enorme porque são várias famílias que trabalhariam ali então como que um dono de uma empresa vai viver essa fala do evangelho? como? ou um fazendeiro de novo como a nossa que tem fazenda fazendeiro também pode empregar fazendeiro pode criar gado e plantar que é ótimo apesar de toda propaganda contrária que é excelente claro tem que ter o respeito ao meio ambiente tem um alguns que pode ter algum problema com o nascente mas nada se compara a esse terror que eles criam mas como também um fazendeiro vai viver esse mandato do evangelho bem a primeira coisa a primeira coisa que todo mundo tem que fazer é amar a Deus sobre todas as coisas a primeira coisa é algo positivo priorizar Deus não interessa o estado que você seja desde o funcionário da empresa ou da fazenda desde o dono da fazenda ou dono da empresa todo mundo tem que priorizar Deus porque todos todos são mortais todos vão prestar contas a Deus agora é claro que a pessoa que tem menos bens tem mais chance de se dedicar a Deus é difícil para quem tem muitos bens ter tempo de fazer sua adoração todos os dias rezar o rosário virar a missa todos os dias virar a missa aos domingos cada vez mais vai piorando por isso que a igreja fala cuidado cuidado não é com acúmulo de bens que você vai ser feliz é com acúmulo de bens celestiais onde não tem traça onde não tem ladrão então ali a primeira coisa que se deve focar é quem qual funcionário qual dono de empresa qual dono de fazenda está priorizando a Deus coloca Deus em primeiro lugar é difícil é se eu tenho fazenda aqui em Porá fazenda do Mato Grosso agora não é impossível eu posso por exemplo quando for para a fazenda passar em Barra do Garças no Mato Grosso e perguntar que hora é a missa participar da missa ali ver se a igreja está aberta fazer bem a oração eu posso rezar vários rosários na estrada posso ler a Bíblia quando chegar na fazenda não é impossível mas quem faz isso quem faz isso quem faz depois da questão positiva de amar a Deus sobre todas as coisas vem o segundo aspecto o desapego dos seus bens eu não estou dizendo por exemplo que quem tem muita fazenda quem tem empresa para todo lado não possa ter uma caminhonete um cara porque é mais seguro ou comprar um avião tem uma empresa que eu fui fazer palestra lá tem toma conta no Pará sei lá o que então comprar um avião normal não tem problema mas como é que essas pessoas estão com seus bens cada vez mais apegados ajudam a igreja com o dízimo mesmo fazem caridade depois que eu me tornei padre porque que eu bato muito nessa tecla porque quando a gente solta uma campanha está precisando disso na capela está precisando disso lá para construir um barraco está precisando de telha se as pessoas que tem muitos bens ouvissem e realmente fossem convertidas era para a gente ter feito uns 30 barracões umas 10 capelas mas sabe quem vem ajudar quem tem pouquíssimos bens quem tem pouquíssimos bens essa semana eu tive uma notícia belíssima o padre geral de parauna disse que estava pronto para reformar uma capela de mais de um milhão de reais e uma família chegou e disse deixa essa capela por nossa conta ai senhor existe esperança existe esperança ainda de que adianta acumular os bens eu vou terminar com isso mas mesmo assim Jesus ainda diz que algumas pessoas podem negar mesmo que a pessoa sendo amar a Deus sobre todas as coisas desapegar ela ainda pode ir nas casas e ser expulsa e Jesus diz para sacudir a poeira dos pés continuaram o caminho é a terceira coisa então amar a Deus sobre todas as coisas desapegar e evangelizar porque ai sua fala tem poder de expulsar demônios e curar quanto mais desapego quanto desapego eu estou falando pode ser o funcionário pode ser o dono da empresa o dono da fazenda qualquer um pode fazer isso no seu estádio de vida desde que tenha desapego e ajude a igreja e faça caridade como essa família de paraúna eu não sei como é que chama eu queria até falar o nome dela aqui porque ele não me falou que assumiu a capela né então vamos lá o que eu queria que todo mundo meditasse porque eu acho que é o ponto mais difícil desse evangelho esse desapego salmo 48 diz assim por que ter medo dos dias do infortúnio quando me cerca a malícia dos meus inimigos eles confiam em seus bens e se vangloriam das grandes riquezas mas nenhum homem a si mesmo pode salvar-se nem pagar a Deus o seu resgate caríssimo é o preço da sua alma jamais conseguirá prolongar indefinidamente a vida e escapar da morte porque ele verá morrer o sábio assim como o néstio e o insensato deixando a outrem os seus bens é insensato né junta pra dar pros outros depois acaba tudo o túmulo será sua eterna morada sua perpétua habitação ainda que tenha dado a regiões inteiras o seu nome ah nome nas escolas na rua não é isso acontece por aí até isso o salmo lembra o nome na praça pois não permanecerá o homem que vive na opulência aqui é que vem a parte mais forte ele é semelhante ao gado que se abate este é o destino dos que estultamente em si confiam tal é o fim dos que só vivem delícias como o rebanho serão postos no lugar dos mortos a morte é seu pastor e os justos dominarão sobre eles depressa desaparecerão suas figuras a região dos mortos será sua morada Deus porém livrará minha alma da habitação dos mortos não temas quando alguém se torna rico quando aumenta o luxo da sua casa em morrendo nada levará consigo nem sua fortuna descerá com ele aos infernos ainda que em vida a si se felicitasse onde te aplaudi entre aspas pelos bens que grangeaste ele irá para a companhia dos seus pais que nunca mais verão a luz o homem que vive na opulência e não faz caridade não ajuda a igreja e não põe Deus em primeiro lugar na oração primeiro Deus em primeiro lugar e não reflete é semelhante ao gado que se abate é semelhante